Fala galera, beleza? Aqui quem fala é como é esse meu canal Naves Baixas e mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo, mano Tô gravando a intro do vídeo depois do vídeo de novo É isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar a gente a crescer, mano E ativa o sininho das notificações aí pra tá recebendo os próximos vídeos E mano, hoje vamos tá mexendo no gol, na verdade já mexi no gol, né, mexi no gol Passei as mangueiras pra os manômetros, coloquei os manômetros aqui na frente E eu descobri, velho, descobri onde que tá o vazamento da suspensão ar Desse lado aqui que tava vazando, era só uma roda que tava abaixando, velho Então se você tá com um problema aqui, só uma roda vaza Continua assistindo esse vídeo aqui que você vai descobrir talvez qual seja o seu problema aí, mano E é isso aí, mano, segue o vídeo aí que o vídeo tá pancada, mano Então galera, tamo aprontando uma arte aqui, vou passar as mangueiras aqui, ó, passar as mangueiras Eu tô passando, colocar os manômetrosinho, velho Colocar os manômetros aí dentro do porta-luva Os manômetros tá aqui, três manômetros de cilindro, da bolsa de trás e da bolsa da frente Vou passar certinho aqui Já desmontei tudo, tô passando aqui nas laterais as mangueiras Tem que ver se vai dar essas mangueiras aqui pra passar três vezes Comprei o Tzinho pra colocar aqui, pra medir a pressão do cilindro Ah, aqui tem o compressorzinho, aqui é o cilindro, pressão está, bloco novo Troquei o bloco, que tava com um problema de vazamento Como eu falei nos vídeos anteriores aí, tava com um problema de vazamento Que a gente imaginava que era no bloco Troquei o bloco, comprei um bloco novo da Tebão, de 8mm Não resolveu o vazamento, fama, fama, insistimos Pensei que tava vazando na mangueira É só essa bolsa aqui, só essa bolsa tava vazando Esse lado aqui, aquela bolsa ali Insistimos, jogamos água ali com sabão Não vazava em lugar nenhum Aqui não vazou, trocamos a mangueira Continuou vazando, murchando ali Ia andando, ia murchando e murchando Falamos, vamos fazer o que? Vamos desmontar o amortecedor Vamos tirar a bolsa e vamos ver o que que deu Se tem alguma coisa no amortecedor Se tem alguma coisa na bolsa e tal, né? Aí desmontamos o amortecedor Esse amortecedor aqui, desse lado Desmontamos ele E o que que tinha? A haste do amortecedor tava só um pouquinho em comida Se você passasse a unha assim, ó Você sentia que ela tava um pouquinho desnivelada Então, aconteceu o que? Ela comeu a borrachinha que tem dentro Pra vedar, dentro da bolsa Calma aí, eu vou pegar outra bolsa aqui Pra mostrar qual que é Ali, ó A bolsa de ar tem umas borrachinhas Essas borrachinhas aqui dentro, ó É uma borrachinha, essa preta aqui Essa borrachinha tinha comido É umas borrachinhas de vedação Tipo essa aqui Uma borrachinha com uns anelzinhos Pra vedar o ar, né? E ela tinha dado uma comida naquela anelazinha Pelo fato do amortecedor Eu acho, da haste do amortecedor Tá meio comidinha Eu acho que quando passava ali Ela ia comendo Aí naquela altura que tava raspado O carro baixava rapidão Não dava questão de meia hora O carro tava baixo já Deixar as roda, caixa de roda aqui, ó Já logo, logo baixava o carro Então a gente fez o que? O Oda fez, né? Ele desmontou Viu o que era essa borrachinha Só que como era no domingo Não tem como pegar essas borrachinhas Hoje é segunda Amanhã a gente vai trocar as quatro borrachinhas Deixar zero E vamos ver se vai funcionar, né? Aí se não der A gente troca o amortecedor Aí é por causa da haste Vai raspando Mas ele já deu uma lixadinha Parece que agora vai dar bom Aí ele fez o que? Ele desmontou Passou uma graxa ali Que a graxa veda Sua graxa pra vedar Fiz o teste, velho Eu deixei a altura aqui Deixei o dedo aqui assim Mais ou menos da roda E pneu Cheguei um dedo Coloquei, ó Calcei o dedo em cima da roda E deixei um dedo certinho Deixei a noite inteira O dia inteiro E baixou, tipo Chegou na roda só A caixa E antes Questão de meia hora Já tava abaixo tudo o carro Então resolveu já Então o problema é esse aí mesmo Se você tá com um problema de vazamento Já trocou bloco Mangueira Já verificou Jogou água na bolsa E nada Tenta tirar o amortecedor Vê se não tem nada na haste dele Vê se essas borrachinhas estão inteiras Que pode ser isso aí, velho Que tá ocasionando o vazamento na sua suspensão, mano A gente quebrou a cabeça demais aqui Pra descobrir que era isso o vazamento Só desmontando a gente descobriu mesmo Então vale tentar aí Ver se é isso aí Eu limpei o outro bloco Eu tinha limpado tudo o bloco Trocado tudo as borrachinhas E não tinha resolvido Então, galera Eu vou passar aqui agora As mangueiras certinho aqui Vou ver se dá o tamanho lá E depois eu mostro pra vocês certinho Três manômetros aí Vou passar as mangueiras aqui Deixar tudo no jeito Aí eu mostro pra vocês como ficou Beleza? Tamo junto Segue o vídeo aí Piaque, você tá aprontando dessa vez Nesse carro? Vou pra estragar Eu nem faço Mas não é perigoso esses nitros aí Nos step? Então, Piaque Isso aqui é a questão daqueles negócios lá de gás Ah, tá Que tá fazendo Fazendo Um por um, Piaque Mas tá doido É muita potência, Piaque 1.0 Um tanque por quilômetro Você tá doido Nessas baterias aí Vai colocar a placa solar no carro, garante? Exatamente Tá bom É porque A energia do carro tá fruta, né? Ah, atendeu O carro não consegue ligar Piaque, nossa Muita potência Ah, sim 1.0 brabo, né? Ah, isso aí Tá doido Os apesão choram, né, Piaque? Então, Piaque Você ficou rindo Da Dilma estocando o ar Tá estocando o ar aí No carro, hein? É o mecanismo de defesa do carro, né? Ah, sim Quando chega alguém perto Daí ele solta um vento, né, garante? Exato Ah, sim Entendi Aqui, fi, ó E os manômetrozinhos Caralho Foca o negócio Aqui, ó Da frente Cilindro De trás Deixa aí meio cheio Pra ver como é que amanhece o negócio Tava pensando em colocar as luzinhas Não sei se eu vou colocar Porque é uma função isso aqui Vamos ver como é que vai amanhecer O cilindro tá com mais pressão Porque eu acho que Vem muita pressão lá de trás Tá ligado? Ei lá Qual que é a brisa disso aqui Mas ele tá com mais pressão Do que lá atrás Então ele vai acionar o compressor Quando chegar no 125 Não quando chegar no 100 Mas lá atrás tá no 100 No pressostato lá atrás É isso aí Tem que copar da instalação Dá pra ver pelo menos A pressão dos negócios É isso aí Tudo certo É, ué Pra ver tudo o vídeo Esqueci de mostrar Roda Aí as Eurovan Aro 18 Veneno 6540 Colocamos no bicho aí Pra ver como é que fica As aro 18 Aqui atrás com alto Pra caralho Limita na caixa, né Tando baixo e tudo Aí eu tenho projeto Pra ano que vem Colocar as aro 18 Vem aqui que vira A frente baixa bem Porque o amortecedor da frente É bem mais baixo E aqui na frente Tem mais caixa, né Tenho projeto Pra ano que vem Colocar umas 18 Mas eu tô pensando Naquelas da Mercedes Talvez preto Talvez prato Não sei Vamos ver Mas ano que vem Antes eu quero fazer A caixa, a ponta Mexer no eixo E levantar o motor Agregado e câmbio Aí depois não é ver Tá questão de pegar as 18 Só tamo testando aí Já queria testar Na saveiro também A 017 Tem a saveiro cross Pra ver como é que ficava E eu queria testar as 18 É isso aí Ficou assim Tá Top Não vou baixar Porque é isso aí Tá ok Tá ok Então galera Curtiram o vídeo aí Gostaram da solução aí Pra suspensão ar Que eu tinha mexido no bloco Tinha mexido na mangueira Tinha mexido em tudo, mano Não tinha resolvido Aí foi descobrir O problema era onde? Na bolsa Dentro da bolsa Naquelas anilhazinha Quem que ia descobrir Que era isso aí, mano? As bolsas eram novas Desde sempre Desde que nós montou Essas bolsas Começou a vazar, mano Não sei por que Eu acho que essas borrachinhas Vem estragadas Eu ainda nem troquei as borrachas Mas só de passar a graxa, mano Eu deixei 24 horas o carro ali Ele baixou 5 PCI, mano Questão que se eu deixasse o carro Com 40 PCI a traseira ali Esse lado aqui Em menos de meia hora Tava tudo murcho Tava no chão já Eu deixei 40 PCI De um dia Até no outro dia Até da 24 horas, né? Do outro dia E o carro baixou a questão de 5 PCI, mano Em 24 horas Então a graxa ajudou a vedar Eu acredito que Quando eu trocar essas borrachinhas Vai vedar de vez, mano Vai ficar top A suspensão não vai mais baixar E eu acredito que eu vou parar De ter dor de cabeça com isso, velho Que eu tô já estressado, mano Não compra coisa usada, velho Suspensão ar não troca por usada, mano Compra tudo novo Que é foda, mano Se não dá manutenção no bagulho O bagulho estraga mesmo, velho Já troquei praticamente tudo da suspensão Então compensava Às vezes não compensava Se eu ter comprado uma nova, mano Mas seria a solução mais fácil Não teria dado tanta dor de cabeça O que eu tenho da suspensão que eu peguei aqui É os amortecedor O controle E o compressor O compressor é 600 reais O controle é uns 200 e pouco 300 reais Já deu 900 reais aí Os amortecedor Uns 400 reais ali O desamortecedor Então ia dar uns 1.300 reais Se bem, compensou um pouco, velho Mas, mano Uma dor de cabeça que eu sofri, velho Gastei já um dinheiro bom com isso aqui Mas é isso aí, mano Eu acho que agora vai alinhar Vai ficar top E é isso aí, mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo Pra tá ajudando a gente a crescer, mano Ativa o sininho aí Pra tá recebendo os próximos vídeos É isso aí, mano Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau